O Baidullah cuida com muito carinho de seus cultivos de papoula, afinal são seu ganha-pão. Ele foi vítima de minas terrestres na província de Helmand e com 13 filhos para criar, se endividou. Ele já entregou uma filha de 12 anos para quitar um empréstimo. O Baidullah sabe que o plantio de papoula é ilegal no Afeganistão, mas garante não ter outra escolha. Ele pode ganhar cerca de 280 dólares por quilo de ópio seco. Pela mesma quantidade de trigo, o Baidullah ganharia menos de 50 centavos. Tenho que cultivar ópio porque senão meus filhos passam fome. Estou endividado e vou perder minha terra caso não ganhe dinheiro. O Baidullah acredita que os homens que compram sua papoula produzem remédios. Ele não sabe que este cultivo é responsável pelo vício em heroína ao redor do mundo. Ou que o tráfico de drogas financia insurgentes talibãs com mais de 150 milhões de dólares por ano. A solução do governo afegão é forçar a erradicação das plantações de papoula. Na maioria dos lugares, enfrentamos resistência por parte do inimigo. Como você sabe, a papoula financia terroristas. E a luta para proibir o plantio não é fácil. Segundo um relatório da Agência da ONU sobre Drogas e Crimes, a previsão é que o cultivo de papoula irá retornar este ano a cinco províncias do norte do país, que estavam livres das drogas. O Afeganistão ainda é o maior exportador da droga no mundo, apesar do relatório indicar uma pequena queda no cultivo em todo o país. Vamos precisar de uma década ou mais para resolver isso. Não é uma surpresa. Olhe para o Triângulo Dourado, para a Tailândia, Laos, Mianmar no passado. Olhe para a América Latina. Essas coisas levam tempo e isso não será diferente no Afeganistão. Mas com todas as tropas estrangeiras agendadas para deixar o Afeganistão até 2015, muitos temem que a insegurança irá aumentar. E segundo especialistas, mais insegurança significa mais óbvio. Obrigado. Obrigado.